Passa agora na TSF a informação regional, a edição é do jornalista António Macedo Ferreira. Esta quinta-feira há mais um jogo a contar para a jornada 15 da Primeira Liga. O tornador do Nacional, Manuel Machado, considerou que os resultados não têm correspondido aos desempenhos da equipa alvinegra, mas espera, no entanto, um conjunto confiante logo à tarde, frente ao Boa Vista, um jogo que acontece no Estádio da Madeira. O técnico diz que espera que, mais logo, os jogadores do Nacional continuem a dar sinais como os que têm dado nos últimos encontros. Eu julgo que aquilo que temos vindo a fazer nos últimos jogos, quer ao nível da atitude, quer ao nível da organização, apesar de todos os contratempos que temos vindo a enumerar, deixa indicações, nomeadamente o último jogo, em vida do conto que não teve um resultado condizente com aquilo que foi a nossa prestação, houve, de facto, ali um hiato no minuto que nos penalizou com dois golos. Numa situação que já é recorrente, um canto ao primeiro posto e depois um contra-ataque, dizia eu que, excluindo desse bocadinho aquilo que a gente fez contra uma equipe que tem hoje o dobro dos pontos, eu disse no fim, não foi visível qual era a equipe que estava no primeiro terço e aquela que estava no último terço, porque a igualdade de desempenho foi, de tempo patente, dizia eu, que esse conjunto de fatores deixam-nos relativamente confiantes que se estivermos ao mesmo nível, poderemos, com certeza, amanhã ganhar o jogo a boa vista. Por isso, quando me perguntam o que é que é necessário para, eu diria-lhe, é estar, de facto, como temos estado nos últimos jogos e, se calhar, com um bocadinho mais de felicidade, um bocadinho mais de concentração na hora da finalização. A expectativa de Manuel Machado para o jogo desta tarde, frente ao boa vista, já confrontado com o facto do Nacional estar no fim da tabela da Primeira Liga, o treinador Manuel Machado reconhece algum desconforto. A pressão e a ansiedade são normais e há algum desconforto, se quiser acrescentar, por não vermos traduzido o trabalho e o desempenho que temos tido em vários jogos em pontos, o que nos leva para uma situação, em termos classificativos, menos confortável, como disse, e por isso há essa pressão toda, que é normal, está do nosso lado, está do lado de qualquer equipe que está a jogar e há algum desconforto acrescido, se temos que admitir, por não termos a tal posição da tabela mais condizente com aquilo que é o desempenho. O Nacional conta, no entanto, somar os três pontos em jogo, mais logo, frente ao boa vista, um encontro que começa às 5 da tarde no Estádio da Madeira e vai ter relato na TSF. Na 2ª Liga, o União voltou ontem a perder, desta vez frente ao Gil Vicente, num jogo que terminou com a derrota dos Azul Amarelos por duas bolas a uma. O Secretário da Economia volta a responsabilizar o Governo da República por não ter havido, até agora, nenhuma alteração ao modelo social de apoio à mobilidade nas ligações aéreas entre a Madeira e o continente. Eduardo Jesus diz, por exemplo, que o Governo Regional apresentou uma solução para evitar que os residentes paguem elevados valores nas viagens, que até agora não obteve qualquer resposta. Formalizei uma proposta à Secretaria de Estado das Infraestruturas, salientando que, em alguns casos, é difícil para um agregado familiar o pagamento por inteiro dos bilhetes, das tarifas, e aguardar por reembolso pelos da viagem, e que colocaria a sugestão da região, foi formalizada, portanto, no sentido de admitir que os madeirenses pagassem até o valor que está estipulado como suporte final nosso, os 65 para os 7 anos e os 86 para os residentes, e que o Governo da República, em vez de reembolsar à população, reembolsaria às companhias. Ao fim e ao cabo, para o Estado não há nada a perder, porque é reembolso no mesmo, tanto faz reembolsar a uma pessoa como reembolsar as companhias, e para os residentes na Madeira havia esta grande vantagem, que era só desembolsar os 65 e os 87. Formalizamos essa proposta e é mais uma delas, que está em cima da mesa da Secretaria de Estado. Outra das propostas de alteração passa pela simplificação dos procedimentos, do processo de reembolso, do valor das viagens. Há determinadas coisas neste modelo, carecem de evolução e nós podemos ir para o melhor que este. Provavelmente não chegaremos lá sem passar por este. Isto é tudo um processo evolutivo, as coisas não se fazem de uma vez só, nem se fazem num só daí. Qual é a parte que deve ser evoluída? São várias, por exemplo, na solução inicial, não se contemplou um teto diferente para o Porto Santo, e as pessoas capazes de deslocar do Porto Santo, passando pela Madeira, ficam prejudicadas nesse teto. Foi uma das coisas que nós alertamos de imediato. Nós queríamos desmaterializar todo o processo do reembolso, porque as pessoas não ficassem pendentes exclusivamente do CTT e pudessem fazer um reembolso através de um smartphone ou do computador em casa. Hoje em dia, com a tecnologia que existe, permite uma agilização de todo este processo. É o conjunto alargado, nós não tornamos público, é todas as sugestões que apresentamos, e o que tarda aqui é o Governo da República que não responde, é só isso. As propostas que garante o Secretário da Economia, Eduardo Jus, já foram comunicadas e enviadas ao Governo da República. A revisão do modelo de subsídio social de mobilidade nas viagens aéreas entre Madeira e o continente deve começar, no entanto, a ser revisto no primeiro trimestre do próximo ano. E, afinal, o Secretário da Economia diz que o impacto das greves anunciadas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos para os dias 24, 27, 29 e 30 de dezembro não vai ser grande nas ligações aéreas de e para a Madeira. Inicialmente, o Governo tinha considerado em comunicado que os serviços mínimos decretados na sequência da greve eram exíguos e uma afronta à região, mas Eduardo Jus diz agora que, afinal, o destino Madeira não deve ser muito prejudicado. O que se provém é que possa haver algum atraso no embarque dos passageiros, mas que não haja cancelamentos nem sequer pessoas que percam os aviões. No entanto, é uma circunstância que nós não podemos de maneira nenhuma ficar indiferentes e foi por isso que reagimos prontamente e pedimos ao Governo da República que fixasse serviços mínimos e que os tornasse públicos o mais rapidamente possível para evitar que as pessoas perante essa ameaça, pois viessem a proceder algum cancelamento de viagens. Nós temos a operação do fim do ano completamente cheia aqui na Madeira e não queríamos qualquer perturbação dessa natureza. Os mínimos que foram fixados são muito abaixo daquilo que a Madeira precisa. Não são mínimos, ficam muito aquém do que é que é o movimento para a Madeira. Quando se protege apenas um voo num dia em que vamos ter dezenas de voos, eu penso que não será a fixação dos mínimos que vai resolver o problema da Madeira, mas sim todo o esforço que neste momento o concessionário das infraestruturas aeroportuárias, a ANA, está a fazer no sentido de prevenir esse impacto. E tudo indica que a Madeira não terá, no fundo, uma consequência tão negativa como se previa de início, porque existe esse empenho da ANA. O secretário da Economia, Eduardo Jus, está assim e agora menos preocupado com o eventual impacto dos protestos marcados que há dos trabalhadores da afiação civil e aeroportos. Lamentou já os eventuais transtornos que vão ser causados aos passageiros pelas greves marcadas para o fim deste mês nos aeroportos e responsabilizou as empresas envolvidas no conflito. Os trabalhadores da Ground Force e da Portway, que asseguram a assistência de pessoas e bagagens nos aeroportos portugueses, marcaram uma greve de 28 e 30 de dezembro e os trabalhadores da ProSeguro e Securetas, que garantem o raio-x da bagagem de mão e o controle de passageiros, vão estar em greve entre 27 e 29, o que pode causar perturbações nos aeroportos no final do ano. Há também uma greve marcada para a véspera de Natal, dia 24, também dos trabalhadores da Ground Force e da Portway. O citável lembrou que os conflitos têm a ver com a falta de condições de trabalho, baixos salários, situações de precariedade e também com o risco de perda de postos de trabalho. E nesta altura do ano, o Presidente e todos os membros do Governo costumam apresentar cumprimentos de Natal a várias entidades. Foi o que aconteceu. As visitas começaram pelo Passo Episcopal, onde António Carrilho recebeu as boas festas. Uma oportunidade para o Presidente Miguel Albuquerque sublinhar a importância da Igreja com a qual o Governo quer continuar a cooperar. Reiterar ao Sr. Bispo a disponibilidade que continuamos a ter para continuarmos a trabalhar em áreas de relevância social, onde a Igreja tem um papel decisivo na nossa região. Na área da Educação, na área das instituições de apoio social. E, como sabem, a Igreja continua a ter aqui um papel determinante e fundamental, não apresentei no futuro, nessas áreas. A garantia do Presidente do Governo, depois do Passo Episcopal, os governantes seguiram para o Palácio de São Lourenço, onde foram recebidos pelo representante da República, Miguel Albuquerque, reafirmou a disponibilidade do Governo para continuar a trabalhar na defesa dos interesses da região, junto dos órgãos da República. Irnil Barreto aproveitou a presença do Governo no Palácio de São Lourenço para lembrar as dificuldades por que passaram os madeirenses neste ano de 2016, mas realçou o ambiente e a paz que se vive nestas ilhas. A Madeira é hoje o destino insular mais famoso do mundo e numa Europa e num mundo em convulsão. Aqueles que vivem cá e aqueles que nos visitam sentem que nós vivemos em paz, em harmonia e que temos a possibilidade de oferecer uma espécie de refrigério para aqueles que precisam hoje de encontrar um local que lhes permita recuperar forças e ânimo. É isso que eu espero que a Madeira continue a ser, uma terra de paz e de esperança. E para isso, todos nós somos poucos para o realizar. A mensagem de Irnil Barreto, o representante da República na Madeira, depois do Palácio de São Lourenço. Os membros do Governo seguiram em direção ao Parlamento para a apresentação de cumprimentos de Natal e Ano Novo. O Presidente da Assembleia, Trancuada Gomes, realçou os desafios para o ano que vem e sublinha o trabalho feito no ano que agora termina. Estou certo que os madeirenses e os porto-santenses também hoje estão irmanados com a Assembleia deste propósito de todos assegurarmos e caminharmos para uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Da parte da Assembleia Legislativa da Madeira, o trabalho foi cumprido. E quando assim é, quando se chega ao fim do ano parlamentar com o sentimento do dever cumprido, estamos todos de facto de parabéns porque cada um fez o seu trabalho. Madeirenses e porto-santenses as vivemos hoje num mundo imprevisível, num mundo onde não há certezas e é necessário estar preparado para tomar as melhores decisões em cada dos momentos que vamos viver. A Assembleia Legislativa da Madeira está preparada para isso. É pelo menos a convicção de Trancuada Gomes, o essencial da mensagem de Natália Novo, do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. A edição de António Macedo Ferreira, o próximo noticiário regional, passa na TSF às nove e meia. licence da feast do Vasco, e todas asrekordas tiverem funcional e transmit sancurada . . . . . . .